A receita de hoje é o tradicional espaguete com almôndegas, mas antes de começar já deixe seu like, assim você estará nos ajudando. Aqui no canal tem receitas novas toda semana, por isso se você ainda não for inscrito, convida a se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Em um bowl de vidro irei colocar 500 gramas de carne moída, aqui estou usando um patinho moído. Vou colocar um ovo, meia cebola raladinha, três dentes de alho amassado, uma colher de chá de orégano, meia colher de chá de páprica, uma colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto e cheiro verde a gosto. E para ajudar a dar a liga na nossa almôndega, vou acrescentar uma colher de sopa de farinha de trigo. Vou misturar muito bem. Assim que formar um bolo de carne irei modelar as almôndegas. Vou pegar uma porção, apertar contra as mãos e enrolar, fazendo assim uma bolinha. No total rendeu 25 almôndegas. Em uma frigideira, vou regar um fio de azeite e vou colocar metade da quantidade das almôndegas, uma ao lado da outra. Irei selar as almôndegas, deixando dourar de uns 3 a 4 minutinhos de um lado e assim que dourar bem, vou virar as bolinhas e dourar mais 3 a 4 minutinhos do outro lado. Assim que estiverem bem douradas, vou retirar as almôndegas e deixá-las reservadas em um prato. Vou repetir esse mesmo processo com o restante da quantidade das almôndegas. E novamente vou regar mais um pouquinho de azeite e vou colocá-las uma ao lado da outra. E assim que estiverem bem douradinhas, vou virar e deixar dourar do outro lado. E assim que elas estiverem bem douradinhas, já vou retirar e deixar reservado com as outras almôndegas que já estão seladas. Na mesma panela em que dourei as almôndegas, vou regar um fio de azeite e vou colocar meia cebola raladinha. Irei refogar raspando bem o fundo da panela para dissolver os pedacinhos de carne que estavam grudados. Isso vai dar mais sabor ao molho. Vou adicionar dois dentes de alho amassado e vou refogar mais um pouquinho. Irei colocar o molho de tomate. Estou utilizando aquele de vidro de 680 gramas. Para dissolver um pouco o molho, vou acrescentar meia xícara de chá de água e vou temperar com sal, pimenta do reino e algumas folhinhas de manjericão que já estavam congeladas aqui em casa. Assim que o molho levantar fervura, vou baixar o fogo e colocar as almôndegas que estavam reservadas. Vou misturar com cuidado para envolver todas as almôndegas no molho. Irei tampar e deixar cozinhando por cerca de 10 minutinhos. Depois desse tempo, é só desligar o fogo e finalizar com cheiro verde picadinho. Com o molho pronto, vou deixar reservado para cozinhar o espaguete. Em uma panela grande com água fervente, vou colocar uma colher de sopa rasa de sal e meio pacote de macarrão espaguete. Vou cozinhar pelo tempo determinado na embalagem, que aqui foi de 6 minutinhos. Assim que o macarrão estiver cozido e al dente, vou escorrer, colocar em um refratário e despejar o molho por cima. Vou misturar bem para que todo o macarrão seja envolvido no molho. E vou finalizar salpicando bastante queijo ralado por cima. Agora é só servir. O sabor desse prato fica incrível. O macarrão fica delicioso e as almôndegas ficam bem cozidas e suculentas. Eu tenho certeza que toda a sua família vai amar essa receita. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.